Um múltiplo de um número inteiro é o produto, o resultado da multiplicação desse número inteiro por outro número inteiro. Por exemplo, os primeiros múltiplos positivos de 9 são 9, 18, 27, 36, 45 e por aí vai. E existem infinitos destes múltiplos de 9. Os primeiros múltiplos positivos de 12 são o próprio 12, o 24, o 36, o 48 e assim vai. Acontece que existem números que são múltiplos tanto de um número inteiro A quanto de um número inteiro B. Ao menor número inteiro positivo, que é múltiplo tanto de A quanto de B, damos o nome de MMC de A e B, ou seja, menor múltiplo comum. No caso do 9 e do 12, temos MMC entre 9 e 12 igual a 36, ou seja, o menor número positivo, que é múltiplo tanto do 9 quanto do 12, é o 36. Existe uma forma de calcular o MMC de dois números utilizando a fatoração deles em números primos. Primeiro, vamos lembrar que um número inteiro maior que 1 é dito primo quando os únicos números positivos que o admitem como múltiplo são o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 7 é múltiplo apenas de 1 e de 7 e de nenhum outro número inteiro positivo. Então, o 7 é um número primo. Os primeiros números primos positivos são o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13 e por aí vai. Euclides provou que existem infinitos números primos. O teorema fundamental da aritmética garante que todo número inteiro positivo maior que 1 ou é um número primo ou é o resultado da multiplicação de números primos. Além disso, um número inteiro que não seja primo, também chamado de número composto, pode ser escrito de forma única como o produto de números primos, quando desprezamos a ordem da multiplicação. Assim, os números primos estão para os números inteiros, assim como as letras estão para as palavras ou os átomos estão para as moléculas. Desta forma, ao escrever 9 como 3 ao quadrado e 12 como 2 ao quadrado vezes 3, ou seja, como produtos de números primos, nós encontramos os ingredientes que devem estar presentes em qualquer número inteiro que seja múltiplo desses. Para ser múltiplo de 9, o número deve ter pelo menos 3 ao quadrado na sua fatoração em primos. Para ser múltiplo de 12, o número deve ter pelo menos 2 ao quadrado e 3 na sua fatoração em primos. Logo, para ser o MMC, ou seja, o menor múltiplo de 9 e de 12, o número deve ter exatamente 2 ao quadrado e 3 ao quadrado na sua fatoração em primos. Note que onde tem 3 ao quadrado, também há 3. Então, por que ele tem que ter 2 ao quadrado? Porque ele deve ser um múltiplo de 12. E por que ele tem que ter 3 ao quadrado? Porque ele deve ser um múltiplo de 9. E não basta ter somente 3, porque no 12 você tem 2 ao quadrado vezes 3. Não basta ter somente 3, tem que ter 3 ao quadrado na sua constituição para ser múltiplo do 9. É por isso que temos a regra. O MMC é obtido pela multiplicação dos fatores comuns e não comuns, todos com os maiores expoentes. É isso aí, nós ficamos por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!